Valeu! 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 Vamos, velho! Calma o incapaz, Chefs! Tranquilo! Calma o incapaz, Chefs! Tranquilo! Calma o incapaz! Caiu! Pode pegar aqui! Caiu! Boa! Deu certo, deu certo! Vamos, velho! Valeu, Chefs! Caralho! Chegou fino! Forças aliadas! Tadinho, velho! Alô! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Clipe, manda palmição! Tranquilo! Não pegou! Não pegou na cabeça! Pegou na cabeça, mano! Ah, velho! Que é aquilo! Não pegou, não! Lógico que pegou! Nossa senhora! Ela tá com 20 vida! Ela tava escada! Se avançar, eu falo! Tá indo, tá indo, tá indo! Passou direto, vai pegar por costas! Consegue pegar por costas, Chefs! Tá voltando, voltando! Valeu! Viado! O desativador foi protegido novamente! Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! 10 segundos restantes! 5 segundos restantes! Eu não tenho nem o drone! Sai lá pra fora! Reto! Só vai! Só vai! Só vai! De boa! De boa! De boa! Joga um drone! Desce com o drone! Desce com o drone! Não vai dar tempo! Bota um drone! Desce! 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 Pô, moleque! Joga muito, velho! Vamos, velho! Agora é a última, tá? Mais... 4 minutinhos! Vamo, guys! Vamo, vamo, vamo! Vamo! Nossa, moleque! Jogou muito, velho! Jogou muito, Marco! Meu Deus! Valeu! 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 Ainda resta um agente inimigo vivo! Ainda resta um agente inimigo vivo! Ele me dá uma dota ali, velho! As costas! As costas! Os eliminados! Missão bem-sucedida! Vai, vai, vai! A mão só passou! Tem mais um! Tem mais um! Valeu! Blitz tá lá também! Tem mais um! Meu amigo, Charles Brown! Help! Help! Vamo, velho! Valeu, Jog! Tá brincando! Ae! Joginho! Valeu! Valeu! Vamo, velho! Veio! Mosque! Vamo, Jack! Thame ele! Thame ele! Me laXo! T Eminent! Tami! Tami, Filho! 個vão! Muito avó, veeeel! Credo, mano! T participar! Já vai, já vai, já vai, febrou tudo aí já. Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Cala a sua mira aqui então, acabou? Já acabou, já a mira. Caiu. Tem escudo, tem escudo que segura. O cara caiu. Ame. 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 Eu roubei. Olha eu. Ele está levantando. Ele está levantando. Esquerda, esquerda. Vamos velho. Ele jogou muito. Ele jogou mesmo. Ribana morrendo. Boa Valk, carai. Pegou a ribana, mano? Peguei a ribana. Ah, não tem ninguém nas câmeras. Valeu. Vai, vai, vai. Está no banheiro, está no banheiro, eu acho. Vai não, eu avanço. Vai, vai. Mira aí. Eu estou travado, mano. Eu estou travado, velho. Eu estou travado. Valeu, mano. Não, guarda C4. Caralho. Me dá um beijo. Deixa eu falar, velho. Eu vou deixar eles ganharem, beleza? Não, não, guarda C4. Não, não, guarda C4. Deixa, deixa, deixa. Pode deixar, beleza, então. Não, 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 não. Deixa, porra. Cadê o Platina? Cadê o Platina? Xanglangman Splend. Vigiu vindo corredor, Gerson. Entrou lá onde eu estava indo. Vai sair aí, vai sair aí. Nossa, obrigado. Valeu. Pulse aqui, mano. Peguei, Pulse, peguei. O resto é um inimigo. Valeu, Gerson. O cara vai atirar. Ele vai atirar. Que merda. Imult. Beleza. Ah, tinha dor, irmão. Vi deu um cara lá. Falida. Ainda reto como a gente mingou vivo. Tá abrindo a um adesão. Morri. Peguei. Valeu, Gerson. ó tá aí tá aí tá aí a direita meu deus tá com cuba tá entrando valeu nossa jeffs valeu o mateu que entrou o cantinho nosso opus tá plantando no cantinho nosso valeu valeu tá no o 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